Gostaria de agradecer a todos os vereadores que aprovou em segunda votação o meu projeto de lei nº 17, barra 2021. Institui o programa de apoio ao comerciante para bares e restaurantes, visando fortalecimento do empresário autônomo nesse momento de crise sanitária e econômica por meio de isenção de tributos municipais. Então, quero agradecer aqui a colaboração, o apoio e a votação dos colegas vereadores, né? E que a gente possa estar ajudando de alguma forma os comerciantes aí de nossa cidade. Muito obrigado. Também gostaria de parabenizar todas as proposituras apresentadas nessa Casa de Lei por nomes colegas. Tem bastante solicitações, bastante indicações, bastante requerimento, né? Parabéns a todos e pelo trabalho. Falar sobre o meu requerimento nº 75, que deu entrada nessa Casa hoje. Um requerimento bastante simples, eu entendo dessa forma. Eu não quero cobrar aqui o seu prefeito municipal, porque está praticamente aí há quatro meses, né? Isso vem de administrações e administrações. O que acontece? A gente entra no site das prefeituras vizinhas e você consegue imprimir sem custo o laudo renal do imóvel, os tributos municipais, se está em atraso, atualizar a guia para poder pagar, tirar a certidão negativa ou certidão positiva do imóvel, né? Coisa que não acontece em Santa Gertrude. Me parece um fator, uma coisa tão simples de resolver. Estamos vivendo na área da tecnologia, né? Da informática. E parece ser uma coisa tão simples e Santa Gertrude nesse quesito está engatinhando ainda. Para você pedir uma certidão, você tem que ir até a prefeitura ou mandar através de e-mail. Tem custo, certidão negativa tem custo, né? Então, me parece uma coisa bastante simples, né? Eu espero que o nosso prefeito municipal, que está no início do governo, possa estar resolvendo, implantando no sistema da prefeitura para poder resolver, dar facilidade, né? Os munícipes que necessitam, né? Não precisa ir até a prefeitura para imprimir um carneiro de IPTU, uma atualização de uma parcela que atrasou do IPTU, para tirar uma guia. Uma coisa bastante simples que acontece na cidade de vizinho e que em Santa Gertrude a gente não tem. Isso aqui é uma pena. Se o prefeito pode olhar com carinho esse meu pedido. Requerimento meu número 76, barra 2021, que está ingressando nessa casa hoje também. Estão pedindo a implantação de uma central de atendimento integrado ao cidadão, o Atende Fácil. Eu visito bastante as cidades da nossa circunvizinhança aqui e é tudo resolvido num espaço só. Aqui em Santa Gertrude é tudo espaçado, né? Você tem que ir num lugar, resolve uma coisa, vai no outro, resolve outra. Então, para que o prefeito municipal possa estar olhando com carinho essa minha solicitação e crie um atendimento fácil ao cidadão, onde possa, no mesmo local, a pessoa possa estar resolvendo todos os seus problemas a nível municipal. Meu requerimento número 77, barra 2021, que deu entrada nessa casa de leis hoje. Estamos solicitando ao seu prefeito municipal, assim que for possível, a gente sabe que estamos vivendo um momento pandêmico, né? É bastante complicado agora também, mas assim que for possível, né? Por quê? Gostaria de falar aqui sobre as nossas meninas aí, as nossas conselheiras tutelares, né? Que fazem um trabalho muito bonito, um trabalho árduo, difícil, com muito problema aí com... de conflito social, né? Com família, filhos, pais e tudo mais. E o que eu quero falar... O que eu estou pedindo nesse requerimento é que o salário das nossas conselheiras aqui em Santa Gertrudes é no valor de R$ 1.546,35. Já na cidade de... vizinha de Cordeirópolis, o salário é R$ 2.462,07. E já na cidade vizinha de Rio Claro, esse salário é de R$ 3.262,13. Então eu gostaria que o senhor prefeito municipal, assim que for possível, né? A gente sabe que o prefeito está iniciando um mandato, estamos aí quatro meses a pena, né? Tem um caminhão de pedido, um caminhão de requerimento, um caminhão de indicação, né? Mas com o decorrer do tempo, ele possa estar dando prioridade às proposituras e que essa... a equiparação do salário dessas meninas do conselheiro tutelar possa ser revisto. porque é uma dificuldade muito grande. A pessoa para ingressar como conselheiro tutelar precisa passar por um processo seletivo, depois de classificado, precisa passar por uma eleição onde tem que pedir voto entre os mais votados, né? Então é uma dificuldade, uma peneira muito grande e o salário, infelizmente, aqui de Santa Gertrudes, está bem abaixo do salário praticado nas nossas vizinhas cidades de Rio Claro e também de Corvo de Aerópolis. Então que o senhor prefeito possa dar uma atenção assim que for possível às conselheiras tuteladas de Santa Gertrudes. Meu requerimento que ingressou hoje também é o número 78, barra 2021. Estamos solicitando ao senhor prefeito municipal que possa estar trazendo uma unidade de atendimento do poupa-tempo para o município de Santa Gertrudes. A gente sabe que os municípios estão partindo para essa empreitada. Já temos o DETRAN, né? E poderia funcionar no mesmo prédio, eu acredito, ou no prédio maior funcionar tudo junto. Iria facilitar e muito, né? O trabalho do cidadão que precisa se deslocar para a cidade vizinha. Falar da indicação número 357, que deu entrada também hoje, no qual nós estamos, estou solicitando o senhor prefeito numa oportunidade possa estar denominando um próprio municipal com o nome da educadora da professora Elza Aparecida da Silva Giroto, que faleceu aí nesses dias, né? E todos nós pudemos observar aí pelas redes sociais o carinho que a população tinha para com essa pessoa. Então, que o senhor prefeito possa, numa oportunidade, está homenageando a Elza, né? Em memória. pessoa querida por todo mundo, uma professora, uma educadora que partiu precocemente aí. e aí